Agora o escândalo das teles. Novo documento tenta alertar o Senado sobre a violação do regimento interno na aprovação da nova lei de telecomunicações. E o porquê dessa pressa em aprovar um projeto que beneficia as maiores operadoras de telefonia do país ainda precisa ser explicado. O projeto de lei que muda as regras das telecomunicações no Brasil passou pela Câmara dos Deputados sem alterações. No Senado foi discutido e votado em uma única comissão parlamentar. Tudo em menos de dez dias. Nesta quarta-feira, a senadora Vanessa Graziottin alertou o secretário-geral da mesa do Senado que houve grave violação ao regimento interno. E que mesmo antes de encerrado o prazo de emendas, a matéria foi pautada e aprovada, inibindo os senadores de apresentarem emendas. O memorando pede a devolução do prazo para a apresentação de emendas. Nós estamos entrando com todos os recursos parlamentares, mandato de segurança, e aí nós vamos até o Supremo para que se evite esse entreguismo. Aliás, não é entreguismo, repito, é um escândalo de lesa parte. Este cientista político diz que quando os interesses são polêmicos, deveria haver muito debate antes da aprovação. O que a gente tem notado é um certo efeito trator de medidas sendo passadas de maneira intempestiva, sem discussões, sem debates, sem ouvir a pluralidade de pensamentos da população. O ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab, defende o projeto e diz que houve tempo suficiente para a discussão. Ela foi discutida com muita profundidade na Câmara dos Deputados, onde participaram todos os representantes da sociedade civil, os deputados de todos os partidos, as empresas, as concessionárias. Será que o ministro não acha que a sociedade se interessaria em saber por que as maiores empresas de telefonia do país vão ganhar um patrimônio que é de todos? A lei prevê que as teles fiquem com antenas, prédios, redes de cabos que administraram nos últimos 18 anos e que em 2025 deveriam devolver ao governo. O Tribunal de Contas da União calcula que todos esses bens somem mais de R$ 100 bilhões. Já para os defensores do projeto, o valor é menor, R$ 20 bilhões e retornaria em investimentos que ainda não estão definidos. No primeiro momento a urgência é tentar convencer da necessidade de se fazer alguma coisa, mas trazer às claras quais são as regras e como isso vai funcionar para o modelo, discutindo com a sociedade amplamente. Se o projeto for sancionado, as operadoras ganham também o perdão das dívidas com multas aplicadas pela Anatel, a agência responsável por fiscalizar o setor. São autuações por não cumprimento de metas e má prestação de serviços. Tanto que as três maiores operadoras de telefonia figuram na lista das dez que mais recebem reclamações nos órgãos de defesa do consumidor. Se você perdoa a multa e, pior, transforma essa multa num incentivo ao investimento, você na realidade transforma a multa em prêmio. O que era punição vira ganho. E aí você não regula o setor, não obtém um comportamento esperado nem hoje nem nunca. Essas multas chegam a R$ 20 bilhões, dívida que as empresas foram empurrando com a barriga e deixando acumular. O mesmo acontece com a demora no desligamento do sinal analógico de TV, o que está sob responsabilidade de algumas teles. O atraso prejudica o consumidor, que recebe uma imagem de pior qualidade. A esperança é que o pedido de mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal seja aceito e o projeto da nova Lei Geral das Telecomunicações volte à discussão. A primeira reunião sobre o assunto foi marcada para amanhã, com senadores e a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, que vai julgar o pedido.